Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, deixa eu dar um recado aqui para os membros do canal. É que na noite dessa quinta-feira foi realizada a live dos membros. Eu e o Renato batemos um papo com vocês, recebemos alguns de vocês ao vivo também para poder falar com a gente, fazer perguntas, deixar seu recado. E claro, sorteamos as cinco camisetas referentes ao mês de fevereiro de 2022. Se por algum motivo você não conseguiu acompanhar essa live, é só ir na aba Comunidade, claro, se você for membro Wrestler All-American, e no último post, lá vai ter o nome dos vencedores, você pode ver se você ganhou uma das camisetas, e também reassistir essa live, beleza? Recado dado, vamos para o vídeo de hoje. O Eagle FC, organização de MMA russa, que agora tem no seu corpo de dirigentes, Habib Nurmagomedov, finalmente fez sua guardada estreia nos Estados Unidos. O Eagle FC 44, realizado na última semana na Flórida, deixou uma boa impressão com o público, pelo menos, claro, olhando dentro da minha própria bolha. E olha, vou dizer que eu concordo. Sob o ponto de vista técnico, a produção do evento foi muito boa. Como é bom que se diga, em termos gerais, os eventos russos quase sempre são. Além disso, as lutas entregaram, e os fãs tiveram uma noite movimentada, com bons combates. Isso tudo é interessante, legal e tudo mais, mas eu fiquei pensando no futuro. Quais são os próximos passos, as perguntas e as decisões que vão ser tomadas no QG do Eagle daqui pra frente? A primeira e mais importante delas é, qual a identidade do Eagle FC? Existem algumas possibilidades, e cada uma delas leva a caminhos bem diferentes. Existe o caminho mais longo e trabalhoso, que é bater de frente com o líder de mercado, nesse caso, o UFC. Eu não tenho nem tempo hábil aqui pra poder explicar os custos, os desafios, e todos os problemas relacionados em entrar nessa guerra. Mas, claro, você já pode imaginar. A outra opção é ser um evento feeder, como dizem nos Estados Unidos, um alimentador. O inglês Cage Warriors, que revelou Michael Bisping, Conor McGregor e Patty Pimblett, é um excelente exemplo de um funil do mercado britânico barra europeu. Já o LFA, a junção dos antigos Legacy e Resurrection, faz o mesmo no mercado americano. A última alternativa é tentar encontrar um caminho próprio, buscar um nicho de mercado ou uma região que você acredita que não está sendo atendida e servi-la. Bons exemplos disso são o One Championship na Ásia ou o Combate a Américas nos Estados Unidos. Mas há algumas pistas aí de como o Eagle FC vai proceder diante disso. Se você der uma olhada no card do Eagle FC 44, vai ver que, além de nomes com história e bagagem em grandes eventos de MMA, também havia um verdadeiro batalhão de atletas do Cáucaso e da Ásia Central. Esse tema estava reforçado e ancorado na popularidade de Rabi Minur Magomedov. Você tinha nomes como Kyla Harrison, Kamaru Usman, Chael Sonnen, Henry Serrudo e companhia, ou na plateia acompanhando o evento, ou na equipe de transmissão. Se você juntou 2 mais 2 com a lista que eu citei anteriormente, já deve ter percebido que esses não são só amigos de Rabi Minur Magomedov. Eles estão relacionados, de alguma forma, com a Dominance Memei, equipe de atletas agenciados por Ali e Abdelaziz, que também é um empresário de Rabi. Um dos nomes fortes do Eagle FC é o Rizvan Magomedov, importante parceiro de negócios de Ali e responsável pelo casting de atletas russos da Dominance Memei. Pensando em negócios, uma possível associação com o UFC chegou até a ser sugerida pelo próprio Rabi no fim do ano passado. Em uma entrevista, ele disse que gostaria de ver o Eagle FC sendo transmitido pelo UFC Fight Pass, mas isso acabou não rolando. O Eagle FC 44, então, acabou transmitido pela plataforma FLXCast. E segundo o próprio Rabi Minur Magomedov, o tráfego foi tão grande que os servidores nem aguentaram. Um pouco antes do evento, o Rabi já havia emitido um alerta, meio que em tom de ameaça leve, aos líderes de mercado. O russo disse, abre aspas, Se o UFC ou o Belator não tratarem seus lutadores bem, o Eagle FC está aqui. Após a realização do card, no entanto, o russo foi bem mais político. Ele disse, Eu fiquei nervoso, como se eu fosse lutar. É muito difícil organizar um evento. Não é nada fácil. O Dana White é, sem sombra de dúvidas, o melhor no que faz. E eu, de verdade, quero aprender com ele. Nós vamos nos encontrar em breve, e eu quero pedir dicas sobre como promover os eventos. Esse gesto de humildade do Rabi pode ser muito valioso. Muito valioso mesmo. Primeiro, porque a afirmação dele é bem verdadeira. Organizar eventos é uma tarefa dificílima. São meses e meses de trabalho intenso para que aquelas 4, 5 horas aconteçam bem. Pelo menos um problema que muita gente costuma ter, que é a grana, para o Rabi não vai ser tão problemático assim. Além dos recursos próprios e da abertura que ele tem no mercado por conta do seu nome, histórico e marca pessoal, ele também tem um aporte forte de patrocinadores e de oligarcas russos. Mas a experiência de lutador do Rabi dá uma perspectiva bem diferente para as coisas. E esse ponto foi, inclusive, levantado durante o próprio evento. Caras como o Ray Borg e o Rashar Evans fizeram questão de elogiar o tratamento recebido no Eagle FC e dizer que estavam muito felizes de lutar para o Habib. Veja bem, não para o Eagle FC, para o Habib. E esse é um ponto bem importante, porque o promotor muitas vezes é desvalorizado, mas na verdade é uma peça fundamental. Lembre-se que uma das formas de se referir a um evento é justamente promoção. E se Habib virar uma espécie de Dana White 2.0, com os benefícios de ter sido um ex-atleta, mas também bebendo da fonte de experiência de mais de duas décadas do careca, o negócio pode dar samba. Só que aí também tem o outro lado da moeda. Porque se agora é tudo amigos, amigos, se o cenário muda, a gente pode ver rapidamente a relação evoluir para o tal do negócios à parte. É só ver, por exemplo, como o Ben Askren foi liberado para lutar com o Jake Paul em uma decisão que o dirigente rapidamente se arrependeu e disse que nunca mais vai se repetir, já que ele vê o youtuber como uma ameaça. De toda forma, vai ser bem interessante acompanhar esse novo capítulo da carreira de Habib no Magomedove, já que, pelo visto, para dentro do octógono, para lutar, ele não volta mesmo. Note, por exemplo, que atletas como Kevin Lee, que ainda nem completou 30 anos, preferiram assinar com o Eagle FC, mesmo tendo outras propostas sobre a mesa. Nos próximos meses, a gente vai acompanhar como essa construção do Habib Dana 2.0 vai rolar e também como fica a dinâmica do Eagle FC, que vai dividir os seus cards entre a Rússia e a Ásia Central e os Estados Unidos. E você, qual a sua opinião sobre isso tudo? Você gostou do Eagle FC, chegou a acompanhar ou nem teve tempo ou interesse para poder assistir ao evento do Habib no Magomedove? Me diz também qual atleta você acha que vai cair como uma luva nesse evento que pode acabar assinando com o Eagle eventualmente. Vamos lembrar, por exemplo, que o Lyoto Machida disse em recente entrevista que deve testar o mercado após terminar o seu acordo com o Bellator. Se puder também dar um like no vídeo, ajuda demais a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube. E se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo. E juntos ao nosso clube de membros, você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e também concorre todo mês às nossas camisetas exclusivas. Reforçando o que eu já disse no início do vídeo, se você já é membro, basta ir na aba Comunidade e conferir quem foram os ganhadores das camisetas nesse mês de fevereiro. Eu vou aproveitar e deixar aqui em cima um link para a resenha do meu amigo Renato Rebelo para você fazer uma maratona sexto round, beleza? Valeu, um abraço e até mais!